Olá, a palavra-chave é novo. Em Marcos 2, 21-22 diz Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho rouperá os odres e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Primeiramente, devemos nos atentar ao perigo de querer misturar duas coisas essencialmente diferentes. Então, estes versículos nos ensinam princípios que, se esquecidos, implicam em grandes males na vida do cristão. Devemos estar atentos ao perigo de querer conciliar servir Cristo e conservar também o mundo. Não podemos querer ter um nome de cristãos e viver a vida dos ímpios de forma desregrada e também impenitente. Assim, na vida do cristão, não se pode desfrutar do vinho novo, que é o evangelho que Deus tem para a gente, sem se desfazer dos odres velhos, que é a vida pretérita que levávamos sem o Senhor. Quem faz isso, descobre que tal feito é impossível, pois o evangelho é nocivo àqueles que não se comprometem com as mudanças nele exigidas. Rasga-se o odre e há a perca do vinho. Somos constantemente advertidos, conforme está escrito em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Portanto, para que possamos desfrutar daquilo que Deus tem, devemos ter a nossa natureza transformada, sermos novos odres para recebermos o vinho novo. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto